A concentração da caminhada foi no viaduto de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. O candidato a governador do estado pela Frente Popular de Pernambuco, Paulo Câmara, chegou às 11 horas da manhã e circulou pelas ruas do bairro. No caminho, cumprimentou comerciantes e falou com moradores da cidade. Ele estava acompanhado do candidato a vice, Raul Henrique, e de outros candidatos a senador e a deputado federal e estadual pela coligação. Junto aos moradores da cidade e a militância, o candidato Paulo Câmara reforçou propostas de campanha para Jaboatão dos Guararapes, na área da saúde e da educação. Continuar fazendo as parcerias com o prefeito Elias Gomes para a melhoria da infraestrutura da cidade. Vamos construir uma UPA especialidade para melhorar a qualidade do atendimento na saúde e vamos garantir a todos os alunos da rede integral, da rede estadual do ensino, vaga nas escolas de tempo integral do estado de Pernambuco.